Olá, pimpolhos, bom dia, tudo bem? Hoje a nossa atividade, atividade de número 5, lá no cantinho da folha. Nessa atividade, nós vamos trabalhar sequência numérica, vamos lá? Primeira coisa que nós temos que fazer é colocar o nosso nome, lembrando sempre do movimento das letras. Não esqueçam de pedir ajuda para a pai e a mãe para colocar a data. Vamos lá, vamos completar a sequência dos números? Zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, nove, vinte. Não esqueçam de colorir e prestem bastante atenção no movimento dos números. Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo.